Oi galera, dia 10, né, estamos aqui em Posto Goiás, estamos descer para Guarani de Goiás atender mais uma agenda aí da Prefeitura de Guarani de Goiás e vamos lá, vai, 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 vem comigo. Aí já estamos chegando em Guarani de Goiás, aí já estamos agora no camarão, né, junto com o prefeito aí, Janésio, primeira-dama Gisele, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, que festa bonita, prefeito, toda essa galera aí tirando foto com a gente, muito obrigado a cada um de vocês, viu, os fãs, os amigos, né, o pessoal no palco e arrebentou, mulherada dançou bonito, os homens também dançou, as crianças, a festa bonita, parabéns Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás, toda a organização dessa festa, muitíssimo obrigado a quem não, toda a família já estivera, né, e a cada um de vocês que está sempre nos acompanhando aí na rede social, e você que nos está acompanhando, acompanha lá, é Jais Soféro Oficial, o TikTok, o Instagram, o Jais Soféro Oficial, então, obrigado a cada um de vocês, né, que participaram de Guarani de Goiás e região, né, que marrou presença, o peso dessa festa bonita, parabéns mais uma vez, prefeito de Guarani de Goiás, parabéns, primeira-dama, câmara de vereadores, né, e essa galera bonita, aí, bacana presença, né, em nome aqui de toda a família, Jais Soféro, só tem que agradecer a cada um de vocês, né, e vão pra cima, galera, vão pra cima, e vai, 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 tamo junto!